Se você está investindo em YouTube Shorts, temos uma novidade no Reporteio para você. Agora, as métricas de YouTube Shorts estão disponíveis no nosso relatório, no nosso dashboard de YouTube. Vou mostrar aqui na tela como funciona. Já estou dentro de um relatório do Reporteio com as métricas de YouTube Shorts. Elas estão dentro do canal YouTube, como você pode ver aqui. Se você não tem essas métricas, você pode simplesmente clicar aqui no nosso botão de adicionar métricas. Nesse botão, você vai fazer uma busca e procurar por Shorts. Vai aparecer aqui os indicadores de Shorts que a gente tem. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente tem sete indicadores de YouTube Shorts. Pode ser que surjam mais depois. Como você acha esses indicadores? Alguns vão vir no template padrão do YouTube e outros você procura aqui na busca, uma vez que o seu YouTube está integrado dentro do Reporteio. Então, a gente tem aqui Shorts nas métricas pré-definidas e eu achei os indicadores de Shorts que eu tenho. Já coloquei aqui na tela para poder visualizar. Então, a gente tem os indicadores de quantas visualizações você teve nos Shorts no seu período, tempo total assistido, as curtidas que você teve nos seus Shorts, os compartilhamentos, inscritos perdidos, inscritos ganhos e pessoas que não curtiram os seus Shorts. Essas são as primeiras métricas disponíveis. Já vou dar uma dica para você de como analisar. Olha, hoje a gente sabe que o YouTube valoriza muito essa métrica aqui, que é o tempo total assistido. Shorts são curtinhos, então você não tem ali muito tempo para adicionar, mas é uma métrica fundamental para você estar observando. Junto com essa métrica, você vai perceber que a visualização caminha de mãos dadas. Então, a visualização está subindo, o tempo assistido também. É importante você observar se você, por exemplo, está crescendo aqui, como no meu caso, muitas visualizações, mas o tempo não acompanhou, pode ser que você tenha jogado Shorts mais curtos, ou pode ser que seus Shorts não estão engajando tanto. Mas tudo bem, é só um indicador inicial para você ter uma ideia. Uma dica importante, na seção Vídeos em Destaque, que está aqui na minha tela, já vão aparecer os seus Shorts. Eles estão misturados com os vídeos aqui, então tem um pouquinho de dificuldade de visualização. A dica que eu te dou é, você vem aqui em Editar, e você pode adicionar um número de linhas maior, se você quiser fazer essa seleção de Shorts, beleza? E aí você vai ver aqui, no meu caso, tem alguns Shorts nessa seleção. Um exemplo é esse aqui, o Stories do Instagram. Então ele está aqui, junto com os vídeos, eu tenho a informação dele. No relatório do Reporteio, você consegue também ocultar colunas, se você quiser, ou até filtrar algumas coisas. Então pode ser que isso te ajude. Por exemplo, eu quero ocultar aqui os que não são Shorts e fazer um relatório. Não é o ideal, beleza? Mas à medida que os indicadores forem evoluindo, a gente vai ter mais informações sobre Shorts para mostrar para você. Uma dica, usar o YouTube Studio como seu aliado. Lá dentro do YouTube Studio, você tem, por exemplo, uma seleção só dos Shorts mais visualizados. Você pode tirar um print lá, colocar dentro do relatório do Reporteio para incrementar os seus dados. Com essas novas métricas, fica mais fácil monitorar os seus Shorts dentro de toda a estratégia de marketing digital da sua empresa. Espero que você tenha gostado dessa novidade. E lembre-se que, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, mais métricas vão estar disponíveis para a sua análise. Lembrando que se tem uma métrica que você precisa, seja no YouTube ou qualquer outro canal, deixa seu comentário, a gente lê todos os comentários. Eu mesmo respondo pessoalmente. E se você quer mais dicas sobre como analisar o seu conteúdo no YouTube, clica no vídeo que a gente tem um guia completo para você. Muito obrigado e até o próximo vídeo.